Olá, sejam bem-vindos ao último dia do nosso workshop de metodologias de melhoria contínua. E hoje a gente vai falar de uma das metodologias, uma das mais famosas aqui na Voito, a que os nossos alunos mais nos procuram. Vamos falar hoje de Lincei Sigma. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Marcelo Yutiama. O Marcelo, que é Master Black Belt, tem aí uma longa trajetória e muita experiência nessa área. E aí, vou chamar o Marcelo aqui para conversar com a gente. Enquanto isso, interage, aproveita que hoje é o último dia para mandar a sua dúvida. Manda aí na plataforma, no YouTube, nas redes sociais, mas participa com a gente. Oi Marcelo, muito bem-vindo ao nosso workshop. Se apresente para o pessoal que está nos assistindo hoje. Oi, tudo bem? Eu sou o Marcelo Yutiama, sou Master Black Belt Sensei, que a gente falou agora. Já tenho uma experiência em torno de 20 anos nessa área de Lincei Sigma. Então, já envolvendo a parte de Iman Packing, Lean Office, Cid Sigma, Kaizen, e agora alinhando também Cid Sigma com Sprung. Então, já faz bastante tempo que estou trabalhando nessa área. Também sou mestre em administração de empresa, sou professor também, além de trabalhar com a Cid Black Belt. E já estamos em muitos projetos, mais de 14 projetos que a gente trabalha no ano, liderando esses projetos. E mais de 500 pessoas treinadas e mais de 600 projetos já revisados. Então, tenho uma vasta experiência em quase de tudo. Porque não dá para dizer que a gente aprendeu tudo. É, a gente está em constante aprendizado, né Marcelo? É verdade, com certeza. Eu vejo o seguinte, essa jornada do Lincei Sigma, ela é uma jornada interessante que faz com que você... Você tem 5.58 novas e são problemas diferentes que a gente liga no interdia, que a gente encontra no dia a dia das empresas. E isso faz com que a gente custe mais conhecimento e custe mais soluções, soluções diferentes no mercado. É isso. O Marcelo, gente, ele estava presente no nosso primeiro evento, o QP Summit, lá em 2016, se eu não me engano. Que foi presencial aqui em Juiz de Fora. E eu lembro que eu tinha pouco tempo de empresa e na palestra dele eu fiquei, uau, entendi tudo. E o cara ainda é Master Black Belt Sensei. Então, olha que oportunidade incrível aqui hoje para falar sobre esse assunto com uma pessoa tão experiente. Marcelo, então vamos lá. Hoje a gente vai conversar aqui sobre Lincei Sigma, mas eu queria que você explicasse para o pessoal, afinal, o que é o Lincei Sigma? Lincei Sigma, ele pode se encarar com uma filosofia, um método ou um conjunto de ferramentas. Na verdade, é assim, né? Conjunto de ferramentas ele forma um método. E a aplicação desse método ele tem que estar ligado com uma filosofia. Que filosofia que é essa? A filosofia do Lincei, que é a ideia do pensamento em churro de eliminação de desperdícios, aliado com um Six Sigma, um Six Sigma, que foca na questão da melhoria do processo. E obter excelência através da melhoria da qualidade. Então, a função disso tudo é que torna um processo mais robusto. Para as empresas, para qualquer tipo de área, seja área produtiva, área do setor administrativo, comércio, o que quer que seja, que você queira pegar antes que tenha um determinado processo. Marcelo, outra dúvida muito comum que a gente recebe por aqui, é que muita gente não entende muito bem a diferença dos Belts. E acha que para você ser, por exemplo, um Black Belt, você tem que passar, fazer os cursos de todos os níveis. Explica um pouquinho mais para o pessoal como que funciona essa diferença dos Belts que a gente tem. Tá, eu vou contar um pouco aqui. Existe desde o White Belt até o Marcelo Black Belt, né? Então, o primeiro nível, que seria o White Black Belt, é um conhecimento básico sobre o que é esse que se lima. Não é um nível que desenvolve projetos, é um nível que ajuda a entender mais exatamente o que é o Six Sigma, saber exatamente qual trabalho deve ser desenvolvido. Existe um segundo nível que é chamado Yellow Belt, que também é um nível que ajuda os Green Belts e os Black Belts a desenvolver projetos. Então, se fosse um nível com uma equipe de um projeto, essa pessoa é treinado com Yellow Belt. O outro nível é o Green Belt. Esse nível Green Belt, ele é um especialista em Six Sigma, que são do Nins e Six Sigma. Eles desenvolvem projetos reduzidos, vamos chamar dessa forma. Por exemplo, eu trabalho na área de vendas, eu vou fazer um projeto específico na minha área de vendas. Projetos com um pouco mais limitado, com tamanho e menor. Agora, quando você trabalha com projetos de uma máquina de produtivo maior, que envolve diversos áreas da empresa, de vários setores, departamentos da empresa, aí você vai ter um nível com o Black Belt. Aí existe um treinamento um pouco mais especializado. É uma pessoa que se torna uma especialista na aplicação do Nins e Six Sigma. Já aprende muito mais ferramentas arquísticas e tem uma capacidade maior em resolver problemas mais complexos. O próximo nível, o último nível, seria o Master Black Belt, que é o especialista do especialista. É o cara que vai formar o Black Belt, que vai fazer a revisão dos projetos, validar os projetos dos Black Belt. Vamos pensar assim, agora, na pergunta, eu tenho que começar no White Belt, eu tenho que começar no Yellow, no Green. Na prática, não existe uma regra para dizer, olha, você tem que ser White Belt primeiro. Eu diria assim, se eu colocasse uma recomendação, um bom ponto de partilha seria no Green Belt. Olha, eu quero desenvolver um projeto, então você é uma pessoa que quer desenvolver projetos, no mínimo Green Belt. E depois você vai para o Black Belt, depois você entra, naturalmente, no Black Belt, faz um monstro que é nada que tá, e tem um grau de Black Belt. Uma outra questão é, ah, mas eu não posso ser um Black Belt direto? Pode! Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu não passei pelo Green Belt, acabei virando Black Belt, tá? Já perdi os problemas que eram crônicos logo de cara, então você apoia muito isso. Mas aconteceu comigo. Isso depende muito da avaliação de cada pessoa. Lembrando que um nível de complexidade entre o Green Belt e o Black Belt é praticamente do outro. A cara de estatística, a cara de conhecimento é tão boa, praticamente, tudo que você tem. Último nível, ah, eu quero ser um Master Black Belt, aí não tem como você falar assim, olha, eu não sou nenhum Belt e eu quero ser um Master. Não, você tem que passar por um Black Belt comigo. Aí não tem, aí é a evolução natural da história. Mesmo porque, para você fazer o coping, para você orientar os Black Belt, você tem que ter uma experiência de projeto de desenvolvimento, né? Isso antes disso. É realmente difícil de você orientar. Tem que passar por algumas coisas antes, de experiência, para perceber o que pode dar de errado e o que pode dar certo. E Marcelo, conta um pouco para a gente, o que realmente faz um Master Black Belt? Como é esse trabalho na prática? Bom, depende muito de algumas linhas das empresas. Falando das empresas de maneira geral, tá? E se esse Master Black Belt você trabalha com o gerenciamento do programa do Lean Six Sigma, tá? Então, ele faz o gerenciamento do programa, define metas, objetivos, tá? Define, por exemplo, qual que é a estratégia de implementação do Lean Six Sigma, tá? Como que você vai adotar isso, né? Então, por exemplo, isso é um ponto interessante para saber, dentro das organizações, o seguinte. O que, sendo uma empresa que é o Lean Six Sigma, primeiro, ela tem que pensar o seguinte. O que eu quero? Eu quero aumentar, melhorar a satisfação de cliente, eu quero melhorar o nível de qualidade, eu quero ter um nível de eficiência operacional na logística. O que eu quero? Isso é importante para você ter um foco. A partir do momento que você tem essa estratégia, é que você começa a pensar realmente o papel do Master Black Belt para formar Black Belt especialistas na empresa, eu quero ter um Master Black Belt que vai criar uma Lean Six Sigma na minha empresa, eu quero um Master Black Belt que vai fazer o gerenciamento da Lean Six Sigma na minha empresa. Então, essas três características, eles dizem que o Master Black Belt vai assumir na empresa, tá? Então, vai variar muito realmente do que a empresa quer. Mas, de maneira geral, o perfil do Master Black Belt é um perfil técnico e é necessariamente um perfil de liderança da empresa. Então, nível executivo dele também. Muito, muito boa a sua explicação. E aí, as pessoas também têm uma dúvida, que a Emília do Ceará, ela mandou uma dúvida. Por que que o Lean Six Sigma vem sendo mais implementado nas empresas? Por que que isso ganhou força, ficou famoso aqui no Brasil e no mundo todo? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, né? Todo Lean Six Sigma começou, na verdade, lá na Motorola, no início, nos anos 80, tipo o famoso anos 80, com a UGE, com Jack Welch, a Campo, na empresa como um todo e obteve muitas reduções significativas de cura, a gente fala custo, mas na prática de ação de interciência na empresa, tá? Resolviu diversos problemas que a área já tinha, inclusive de qualidade, tá? O principal tipo de problemas que eles tinham era de qualidade. Então, houve um avanço significativo nessa área, nas empresas, na indústria, na convenção da indústria, de maneira geral, no início. E veja um ponto interessante, tá? Nós estamos falando muito de custo 4.0 hoje, certo? Então, eu participei de muitos workshops que falam de custo 4.0. Pense em uma forma. Aliás, antes disso, o que é custo 4.0 falando? Estamos vivendo uma quarta revolução industrial, que é uma coisa que está mexendo a maneira pela qual as pessoas substituem de bens e serviços e a maneira pela qual as empresas estão produzindo bens e serviços. Então, é uma mudança na indústria, no comércio e na área de serviços, que está mudando a forma com que nós estamos vivendo hoje. Esse workshop que nós estamos fazendo, por exemplo, já é uma prova disso, né? Sim. Eu não estaria aqui falando com vocês dessa forma se fosse alguns anos atrás, ninguém precisaria fazer um workshop desse tipo. Então, isso já é uma prova de uma mudança, de uma adaptação. E o que acontece com a indústria 4.0? Por que existe essa adaptação e essa relação entre a indústria 4.0 e a tua relação entre a indústria 4.0? Porque a empresa tem que ser suficiente na indústria 4.0. Então, as coisas mudam, o trabalho muda, a forma de fazer a indústria 4.0. Se você fizer coisas, tentar automatizar coisas, coisas que você não é eficiente ou que você faz errado, você vai automatizar algo errado. Então, primeiro, você tem que obter uma eficiência operacional. E isso passa pelo mim e sexismo. Tem que saber se é processos, definir processos, tá? Tem que ser padrões de qualidade e isso mim e sexismo é que coloca no emprego. Esses são os motivos que a empresa está buscando essa competitividade hoje, né? Eu diria que tem diversos graus de maturidade na indústria brasileira. Então, indústria e empresas vão fazer o mesmo. Em São Paulo, você tem que se enfrentar ficando. No interior de São Paulo, tem que ter empresas começando bem. Então, tem diversos níveis diferentes de custos de maturidade. Mas, se você quer ter uma indústria 4.0, que é como que, globalmente, nós estamos falando aí de abertura econômica com a União Europeia, né? Fazer uma relação comercial com a União Europeia, vai ter que passar por um nem sexismo. Entende? A gente quer ser eficiente, né? Quero ser bem junto. Então, é o que passar por um nem sexismo. Por isso que as empresas estão buscando essa possibilidade. para a União Europeia. Muito bom. E a gente tem também outra dúvida aqui, do Arthur. Como se faz a aplicação do Lean Six Sigma? Existe um método para isso? Correto, existe. Uma coisa que é interessante do Lean Six Sigma é assim. Nós não estamos inventando nenhuma inventação nova. O que o Lean Six Sigma fez de maneira fechada foi utilizar essas ferramentas da qualidade que já eram usadas antes e criou-se um método para isso. Então, você quer resolver um problema, você aplica esse método. Por exemplo, um desses métodos é o método Demand. Você define primeiro qual é o seu problema, você mede o tamanho desse problema, analisa as causas raízes desse problema, traça as ações de minoria, que é o improve, e traça o plano de controle para evitar que esse problema não pode acontecer. Esse é um método. Isso é um método para problemas que já existem. Você pode pensar que o processo já existe e tem problemas com os cases. Ah, eu tive uma empresa nova, eu tenho um processo novo e não existe ainda. Aí você tem uma outra metodologia que é chamada de Design Six Sigma, que é para criar um processo já com nível de performance Six Sigma. E lembrando, às vezes você fala, eu estou falando aqui de Six Sigma, o que é uma performance Six Sigma? é você ter 3,4 decretos a cada um milhão de coisas que você faz. Então, imagina, você tira um milhão de notas fiscais por dia, você deve ter 3,4 teclos. Ou seja, 3,4 cartas de correções que você precisa fazer porque alguma coisa é errada. Então, uma performance realmente de 99, 99, 99, 66% de eficiência a gente tem 3. muito bom, Marcelo. E aí, a gente falou aqui do método e tem muita gente que tem também dúvidas em relação à implantação desse sistema nas empresas. E é a pergunta da Luísa. Quais são os erros mais comuns que eu posso evitar ao implantar o Lean Six Sigma? Isso, uma coisa interessante, é que essa pergunta sempre vem, sempre passa por todos os erros, sempre acontece nos próximos erros. Mas eu não vou pensar na seguinte forma, não vou chamar de erros, vou chamar de aprendizados, porque são coisas que todo mundo tem que passar na vida, tem que aprender. E eu vou dizer também, um dos meus aprendizados, daquilo que eu passei, onde é que falha? Porque o programa tem que ser uma prioridade da nossa administração mínima. Se o diretor não comprar a ideia... Então, tem que ter uma estratégia mínima. Exato, tem que ter uma estratégia mínima. Saber onde vai aplicar. Segundo ponto, não é porque você tem Black Belt que ele vai resolver todos os problemas da empresa. A gente tem que ter o suporte da empresa. Então, o Black Belt sozinho, a gente não vai conseguir fazer todo o trabalho. Eu já trabalhei muito tempo com o Tech Arts, ligou de diversos projetos, conheço diversos Light Couts, e a maioria já passou pelo mesmo problema. Você tem aquele sentimento que você está sozinho, você parece que ninguém te dá uma coisa, e você que faz tanta carne, não sabe? A gente tem que aprender a saber como lidar com essa situação. Isso é o nosso exercício de liderança. Se diz uma coisa... Vem lá... O Linsick, o Linsick é técnico. Ele é técnico. Ele usa a ferramenta estatística. Mas eu diria o seguinte, você quer ter sucesso? Aí a pergunta vem na questão. O que é o fator de sucesso dentro de uma empresa com o Linsick? Eu diria, 30% de crescimento técnico, 70% de capacidades lideranças. Então, a liderança da empresa faz toda a diferença no processo do programa. Olha, ótimo, porque o Anderson mandou lá no nosso chat do YouTube exatamente essa dúvida. Como podemos utilizar o Linsick Sigma na gestão de mudanças em projetos organizacionais? É interessante, porque quando a gente dá o treinamento de Linsick Sigma, ensina as ferramentas estatísticas, a gente fala como aplicar o método e a sequência, como fazer o método, se tornar efetivo na solução do problema. Junto com isso, tem uma outra parte que a gente fala no segundo seu método. Como é que eu promovo mudança de empresa? Como que eu vivo com pessoas? Porque não tem jeito. Você vai trabalhar com um projeto, você trabalha com diversas áreas, as áreas tem prioridades diferentes. Cada um tem seus objetivos, a gente tem que vender o projeto com uma melhoria e saber como que eu faço para juntar esse grupo de pessoas. Então, entender a necessidade das áreas é importante. E aí, outro ponto fundamental. O projeto que você está fazendo tem que ser um projeto que esteja alinhado com a estratégia da empresa. Então, vamos pensar de seguinte forma. Você trabalha na área de justiça e a sua diretoria tem um objetivo de redução de custo de inventário da empresa. Quer reduzir estoque. Tá bom. Então, você vai fazer um projeto e reduzir estoque. É esse o alinhamento que precisa ter. Então, um ponto importante é o seguinte. O projeto que não pode ser algo a mais que as pessoas fazem com empresa. O projeto tem que ser o trabalho das pessoas na empresa. Então, o INSIGMA não é algo a mais. O trabalho tem que ser feito com esse pensamento de INSIGMA. Então, tudo o que eu fizer tem pensamento focado no INSIGMA. Marcelo, olha que interessante. Você citou o exemplo aí da área logística. E aí, o Renan mandou lá no nosso Instagram uma pergunta assim. Sou técnico de logística e estou sendo contratado agora para um grande projeto na área de recebimento fiscal. Se eu tivesse o INSIGMA, qual se aplicaria melhor? Acho que o INSIGMA. Confere? E aí, a Aline também mandou no Instagram. É necessário que eu trabalhe de forma conjunta o INSIGMA com o INSIGMA? Muita gente tem essa dúvida do INSIGMA com o INSIGMA. Dá uma visão geral sobre isso e dá dica também para o Renan de que forma ele aplicaria o INSIGMA aí na área dele. Legal, Renan. Eu tenho muito espaço de logística e eu posso dizer uma coisa. Você tem um marco de oportunidades. Isso é legal. É bom pra você citar e aprender bastante também. Essa pergunta é interessante. O que eu faço? Eu INSIGMA junto, só o INSIGMA, faço só o INSIGMA? Eu vou falar a minha experiência. O que eu tenho visto? Você tem dois caminhos. Ou você faz só o INSIGMA, implanta o INSIGMA entre eles e aí você estabiliza todo o seu processo. Porque assim, qual que é a vantagem do INSIGMA? O INSIGMA te ajuda a enxergar o processo funcional hoje. Ele ajuda a eliminar desperdício. Ele ajuda a colocar o processo. Então, se você, por exemplo, em uma empresa, você não sabe como as coisas funcionam, ou tudo funciona, cada vez que você tem, funciona de uma forma diferente, ou seja, não tem um padrão, a minha recomendação é que você vá com o INSIGMA primeiro. Então, você aplica o INSIGMA para estabilizar o processo, para definir o processo. Defini o processo, aí você junta com o INSIGMA. Por quê? Porque o INSIGMA vai te ajudar dentro do processo já definido, agora eu quero melhorar a performance desse processo. Aí ele vai te ajudar a melhorar a performance desse processo. Por que que eu digo quando começar antes, se você não tem um processo definido? Se você não tem um processo definido, e eu decidi fazer só o INSIGMA, o que acontece? Toda vez que você for mapear o processo, o processo está de uma forma diferente. E aí você não consegue otimizá-lo. Então, naturalmente, o processo vai te levar a tentar estabelecer o padrão antes. Então, sempre o INSIGMA é o INSIGMA. Dá para fazer as duas coisas nesse tempo? Dá. Muitas empresas fazem isso. Fazem o INSIGMA e começam com dois padrões ao longo do tempo. A minha experiência profissional foi começando com o INSIGMA e depois eu fui com o SIGMA. E eu já viajei em diversos exemplos. Já vi empresas que se aplicavam só o SIGMA. Já vi empresas que se aplicavam só o INSIGMA. E a fórmula que eu já vi que dá mais certo e a longo prazo dá para esses resultados da empresa é você fazer ou suprimir com o INSIGMA ou então você vai lá e aplica o INSIGMA. Muito legal, Marcelo. E aí tem a pergunta também aqui da Sandra. Você falou aí que hoje em dia você está trabalhando com o Scrum junto com o INSIGMA. E aí ela está perguntando assim, o que mudou nos últimos anos? Se faz necessário uma reciclagem dos cursos INSIGMA? Como que está sendo isso hoje em dia? Não, eu não vejo uma reciclagem dos cursos INSIGMA. Os métodos, as ferramentas, não tinham mesmo. Na verdade, você aprende mais com ferramentas. A sua caixa de ferramentas está aumentando. É isso que acontece. Essa ideia do Scrum, eu implantei pelo menos sete projetos ali. Qual que é a ideia? O projeto INSIGMA leva tempo para você fazer. Quanto tempo? Dependendo do projeto da TMI, de quatro a seis meses. Agora, se eu não tenho seis meses para terminar o projeto, o que eu faço? Eu faço um Scrum. Então, eu queria um étodo para você trabalhar com Scrum dentro desse processo. Para agilizar a implementação do projeto do INSIGMA. Então, foi essa a ideia. Então, a coisa na verdade é assim. Não existem ferramentas ou métodos que expõem no mundo que há substituição. Eu acho assim. A gente tem que aprender a usar cada método com o autor adequado. Por exemplo, nós estamos falando do INSIGMA, mas com certeza não há solução para tudo. Tem problemas que se você falar assim. Não, eu vou aplicar o INSIGMA em todo mundo. Não vai resolver. Ah, eu vou aplicar o SCRUM também não vai resolver. Vou fazer o DESIGN SHIP também não vai resolver. O segredo é saber qual o método que se aplica para cada condição. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O SIGMA funciona muito bem no processo. Tem uma grande quantidade de dados. Você consegue tirar medições antes de uma certa frequência. Quando algo assim, por exemplo, que aconteceu uma vez no ano, o problema é que acontece... Só aconteceu uma vez na vida, não aconteceu mais em cem vezes que você fez. Fica difícil de trabalhar com o SCRUM. Aí, o que você faz? Eu puxei e já ia ele agora. Falei para o 8 deles, que a gente chama de 8 de SIGMA. Que vai trabalhar com uma causa especial. Então, a gente tem que saber quando usar cada documento. É, Marcelo. Acho que hoje em dia é isso, né? A gente não pode parar de estudar. Sempre tem que estar se atualizando. Apesar do curso de 6 Sigma, você não precisar tanto de uma reciclagem. Eu acho que a ideia é essa. Fica sempre buscando novos conhecimentos. Porque aí você vai aumentando essa caixinha de ferramenta para você ser mais certeiro. Quando você tiver aquele problema, você já conhece alguma ferramenta, alguma solução que vai poder ali te ajudar, né? E aí, a gente tem mais dúvidas, Marcelo. Tem muita participação hoje, mas já estamos finalizando. Tem a pergunta do Carlos, que ele perguntou assim. Como usar a metodologia 6 Sigma para diminuir o índice de não conformidades dentro de uma linha de produção? Olha, é interessante, né? Como que você vai usar o 6 Sigma para reduzir essa não conformidade, né? O 6 Sigma, o 6 Sigma, ele tem um pouco forte em qualidade. A primeira coisa que a gente sabe é o seguinte. Qual é o problema? Então, você precisa ter claro exatamente qual é o problema. O problema é o ruído, o barulho que você faz. O problema é o retorno de garantia. Porque a não conformidade, como se fala em qualidade, você tem diversas situações diferentes. Você tem, por exemplo, a não conformidade que acontece no curto prazo. Por exemplo, a não conformidade acontece na hora, você identifica na hora. Tá? É um problema que a gente chama de imortalidade infantil. O produto falha na hora, o processo, ele falha na hora, está com problema na hora, você pega na hora. Isso, normalmente, ainda tem a ver com uma avaliação do processo. E aí, as ferramentas demais que ajudam muito nisso. Agora, tem falhas que vão acontecer depois de 3,000, 6,000, um ano que o produto está sendo utilizado. Aí, essa não conformidade se monta para o tipo a faela. Aí, você vai trabalhar com o 6 Sigma, trabalhar com o 6 Sigma, trabalhar com o 6 Sigma, vai identificar se pode falhar de qualquer forma. Então, para cada situação, você tem uma situação de 5. E, eu posso dizer o seguinte para vocês, dentro de todo esse técnico de ferramentas. Praticar projetos, praticar projetos, só vai aumentar a quantidade de ferramentas ou de conhecimento que você precisa aprender. Então, isso que é a vontade de você desenvolver o projeto. Essas situações que você vê, para cada uma de oportunidades que você tem, você vai ter uma forma de diferente de trabalhar. E aí, para a gente fechar, então, nosso workshop aqui, mais uma questão voltada a pessoas. A pergunta do Eliseu. Quando vamos implementar uma metodologia com o auxílio dessas ferramentas, percebemos que as pessoas é a parte mais delicada ali do processo. A pergunta é, pode-se falar em remuneração nesse processo? Normalmente, a gente não fala de remuneração no caso assim por projeto. Já vi em poucos casos, mas a grande maioria não. você não tem o percentual que ganha, porque é a questão de uma redução do custo que você faz. Tá bom? O que existe, sim, definindo objetivos. Você é um black belt, você tem o objetivo de trabalhar com dois, três projetos e assim vai. Isso realmente existe, tá? Conheço programas Kaizen que trabalham com remuneração. Por exemplo, cada melhoria que é feita da empresa, se ela tem um percentual de custo, parte desse percentual de custo vai ter um incentivo financeiro para o empregado. O que eu acho interessante falar de pessoas aí nesse caso, né? Tudo, pela experiência que tem, as pessoas ficam felizes de estarem resolvendo um problema porque algo incomoda ela. Isso, só o fato de ela não ter mais esse problema já é um motivo de satisfação. E aí, Marcelo, eu acho que é a questão também, né? Quando você resolve esses problemas e consegue ali estar engajado com o time, naturalmente a empresa vai enxergando mais valor em você como profissional. Então, isso apesar de não receber em muitos casos por projeto, a longo prazo quanto melhor você vai ficando naquilo, mais você vai se tornando importante, essencial e valorizado pela empresa, né? É, eu vejo da seguinte forma. Eu posso falar da minha parte pessoal, né? O que eu aprendi com o Sensei? Eu aprendi muito, realmente, a ganhar essa confiança no processo que você é capaz de fazer e resolver. Mesmo sendo o conhecedor de algum tipo de processo, mas a gente consegue realmente ganhar uma confiança maior. E, lógico, se a gente pegar a oportunidade, a nossa confiança em si mesmo melhora muito a partir desse ponto. É isso, então. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Marcelo, mais uma vez nessa parceria com a gente. Foi incrível a aula que você deu aqui hoje. Muito obrigada. Espero encontrar você aí nos próximos projetos que a gente tem. Obrigadão. Com certeza. E eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, tá? E eu confio muito nesse livro aqui, ó. Ah, é. Nossa canequinha. É isso aí, Marcelo. Tem até a pulseirinha. Tem todo o kit aí da 8. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Muito bom. Tchauzinho. Gente, então terminamos o nosso workshop aí com chave de ouro com Marcelo Te Ama. E aí quero dar um recado pra vocês que gostaram, curtiram, aprenderam muito ao longo desses 4 dias. Vem aí a nossa Black Friday. A gente já tá aqui preparando tudo pra oferecer realmente aquela capacitação que vai fazer a diferença na sua vida. Então, se você curtiu tudo que você viu aqui no workshop, fica atento aos e-mails que a gente vai enviar pra vocês, as nossas redes sociais, porque tem muita novidade legal. Sem contar no tanto de curso que a gente tá preparando também pro ano que vem. Então, já vou dar spoiler. Vai ter muitos cursos na área de gestão de projetos e cursos muito legais na área de WCM, que foi a aula da Tícia ontem. A galera que tá aqui no estúdio também quero agradecer, que participou, apoiou esse projeto. Também tá envolvida em todo esse conteúdo novo que a gente tá produzindo pra ajudar você a se desenvolver junto com a gente. Então, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem tirando esse tempinho do almoço pra estar aqui com a gente. E a gente se vê nas próximas. Tchauzinho!